Fala galera, e aí beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje o programa nos topo é famoso e a JN Televisão está numa festa muito especial. Hoje é lançamento da capa do mês de julho da revista Sexy, a grande e maravilhosa Cris Galera, galera. E além da Cris, novamente a gente vai poder falar com o Edu Grabowski também, que é um grande empresário do nosso Brasil, e outras pessoas que estarão presentes aqui no evento. Então fiquem ligados, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, curtam, compartilhem, comentem com seus amigos. E fiquem por dentro de tudo que vai acontecer hoje aqui na festa da revista Sexy da Cris Galera, galera. Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Olha só, aqui na revista Sexy, eu tenho a grande honra hoje de finalmente conhecer esse cara que eu já acompanho o trabalho há muitos anos, um dos maiores nomes do nosso stand-up e da comédia nacional, o grande Luiz França. Seja muito bem-vindo, Luiz. Pô, obrigado, obrigado pelas palavras aí, tamo junto. Que é isso, pô, grande honra estar aqui hoje entrevistando você, sempre assistindo seu show de stand-up e tal, e agora finalmente eu consegui te conhecer, né? Luiz, conta pra gente aí, cara, como que tá sendo pra você essa pausa que aconteceu no humor e tal, mas mesmo assim vocês continuaram levando o humor de uma forma diferente pra todo mundo nesse momento de pandemia, né? É, a gente teve que se adaptar, né, fazer muitas lives. É shows e é ao vivo, através de plataformas. É, mas agora voltando um pouco à normalidade, que acho que vai demorar um pouco, é, mas é importante a gente deixar o recado ali e se adaptar, a gente tem que se adaptar, né? Com toda certeza. E o legal é que, assim, nessa pandemia também surgiu bastante humorista novo, né? Como que você viu essa chegada dessa galera que até então tava dormindo, né? Cara, eu acho que a tendência é essa. A galera tava em casa, aí foi se reinventando, fazendo videozinhos, podcast. Então, muitas pessoas surgiram através disso aí. Eu achei que foi bom, acho que o mercado agora deu uma aquecida e depois voltando um pouco normal, vai ter comediante pra caramba ainda aí. Mas outros novos estão surgindo e tal. Com toda certeza. E esse boom desses podcasts, né? Como que você tá enxergando isso? Acho que realmente é uma coisa boa que vai aumentar ainda mais a galera do humor? Cara, eu acho, porque o que acontece, eu tô fazendo um podcast também, né? Eu e o Sérgio Malandro, a gente entrou meio que na onda e a gente viu que vários podcasts estão surgindo. Alguns são bons, outros não, mas acho que vai ter uma peneira aí, é lógico. E os bons acho que continuam e outros vão acabar, mas eu acho que foi bom, é bom ter opções, né? Hoje você pode ter opção de assistir uma porra de podcast em vários assuntos. Acho que foi bacana, positivo, foi positivo. Que maravilha! Agora conta pra gente, o que é pra você estar aqui hoje nessa festa da Revista Sexy, com todo esse novo normal que a gente tá vivendo, né? Pô, cara, é legal pra caramba ainda, mas, porra, que belezura aqui, rapaz, tá maluco? Coisa obra-prima de Deus, né? A Cris é sensacional, a Cris foi lá no nosso podcast, né? E aí, virou uma grande amiga e ela é sensacional, né? Maravilhosa. E é muito bom estar aqui, muito bom estar aqui, pessoal. Olha, vou falar, hein? Que maravilha! Agora, Luiz, conta aqui pra gente, antes da gente finalizar a entrevista, Quais são os planos agora, pra daqui pra frente, nesse novo normal? Vai ter show novo? Vai ter alguma gravação especial de DVD? Alguma coisa na TV? Cara, eu tenho agora o meu especial que vou gravar em novembro, pra uma plataforma que eu não posso falar o nome, mas vai ser muito bacana, vai ser o primeiro especial que vou colocar nessa plataforma. Vai ser a gravação em novembro agora. O Sérgio Malandro também grava esse ano. E é isso, show novo em dezembro. E simbora. É isso aí. Que maravilha, Luiz. Muito obrigado por essa honra, viu? O programa estava famoso, a JN Televisão estão de portas abertas pra você, pro Malandro, pra toda essa equipe. O que precisar, conta com a gente. Muito sucesso e que Deus abençoe a sua carreira, viu? Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto aí. Valeu, galera. É isso aí, galera. Obrigadão, Luizão. Deixa suas redes sociais pra galera te seguir. Opa, é o meu Instagram, arroba L Franca. É isso aí, galera. Segue o cara aí. Se tiver triste, é só botar o vídeo dele no YouTube, que a tristeza vai embora rapidinho. Valeu, galera. Obrigado. E aí, galera.